E aí moçada, tudo certo que vocês? Sabadão aqui e eu vim trazer pra vocês o solo da música Ainda Tô Aí. Tirei essa semana lá no meu Instagram, na escalinha aqui de R-sustenido menor e tal. Se você não me segue no Instagram, segue lá, Lucas Mariano, ainda lá no violão, que tem conteúdo todo dia top de linha lá, fechou? Então bora aqui pro solo. Vou tocar primeiro, depois eu te passo como fazer. Show de bola? É um solo tranquilo se você souber a escalinha aqui do R-sustenido menor, mas eu vou passar pra você certinho com a tabulatura aí e você vai me acompanhando. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na casa 14, tá? Tocar na corda 2, depois na corda 1, ó. Só isso, não tem mistério. Depois você vai vir na casa 13 e fazer um hammer roll pra casa 14, tá? Você toca uma vez só e aperta na casa 14. Fechou? Isso aqui é muito importante você praticar esse negócio aqui de tocar com o dedo 3 e R-sustenido na corda 2 e depois com a barriga dele você toca na corda 1, tá? Então recapitulando tudo até aqui. Fechou? Essa é a primeira parte. A segunda parte é que você vai repetir esse movimento do hammer roll, porém o final vai mudar, né? Então, ó. Você vai tocar e fazer um slide pra casa 16. Depois você vai vir aqui na casa 14, com o dedo 1, tocar e fazer um hammer roll pra casa 16. Parabéns, ó. A mesma esqueminha naquela hora que você aperta aqui e com a barriga do dedo você faz embaixo. Depois você vai vir aqui pra casa 11, e na casa 13, corda Sol. Então, recapitulando. Show? E pra encerrar, né, ó. Aqui na casa 13, corda Ré, 13, corda Sol, e a gente faz um hammer rollzinho aqui e dá 11 pra 12. Só isso. Volta de novo na 13 aqui. Então recapitulando. E aí Show de bola? Treina bastante que eu tenho certeza que você vai conseguir. Pega parte por parte do que eu ensinei, tá? Treina bastante. Lembrando que eu também já ensinei essa música aqui no canal, tá? Então se você quiser assistir, ó, clica aqui no card e vai lá aprender, ou somente assistir. Só que lá na música, lá na aula, eu ensinei ela em Ré maior. O solo aqui eu passei no tom original, tá? Eu passei no tom original de Fá sustenido, que é a música original lá. Se você for fazer esse solo lá naquela aula que eu ensinei, vai dar errado. Você vai ter que fazer esse solo duas casas pra trás. Dois tons pra trás, perdão. Se você gostou desse vídeo, pede mais solos aí pra mim fazer, que eu vou começar a trazer mais solos pra vocês também. Deixa um comentário aí quais solos que você acha legal pra mim trazer aqui. Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Tamo junto!